Você não morre tão cedo Tira a viola do saco que eu pago pra ver Chegou na hora H, agora que o pau vai comer Vou lhe contar um segredo, não se bota o dedo de não ver Quem entra em roda de frevo tem que conhecer Já vi que não vai dar na hora que o santo descer Pois só tem pobre filhada querendo morrer Se você não tocar, o povo vai rir de você Quem diz que faz, tem que fazer Se não vai ser pras meninas, vai ser O arlequim da festa Voltar atrás não vai poder Com essa cara de besta, tem que nem o de vespa Menino, você foi mexer Vou lhe contar um segredo, não se bota o dedo de não ver Quem entra em roda de frevo tem que conhecer Já vi que não vai dar na hora que o santo descer Pois só tem pobre filhada querendo morrer Se você não tocar, o povo vai rir de você Quem diz que faz, tem que fazer Se não vai ser pras meninas, vai ser O arlequim da festa Voltar atrás não vai poder Com essa cara de besta, tem que nem o de vespa Menino, você foi mexer O arlequim da festa O arlequim da festa O arlequim da festa